Fadi, está sentada no sofá? Bom dia Parabéns Não deu para levar lá em cima Vocês estavam falando da flor, eu nem sei que flor é essa É linda É rosa Calma, eu acabei de colocar Meu Deus Amo vocês Como é que está interessado no meu presente? Caramba, Eric Obrigada Obrigada, amor Você é muito sem graça que você tenta ficar adivinhando as coisas Eu amei Ainda falou que não queria de rosa não, queria de geração É, ainda falou isso É muito, era tipo pau, cara Reclama que nunca ganhou uma rosa já com o que é de flor na minha vida Eu achei que rosa era aquela de vermelha Meu Deus, a flor Rosa é de várias cores Eu achei linda Preta Não entendi Essa aqui Dá para ser até azul Está no meio qual? Não sei Eu achei bonita Está muito linda Eu achei muito linda Gente, eu nunca te ganhava um pouco aqui Só ganhei uma vez da minha vida que foi de 15 Só Ai, a cesta só para mim Eu entro para o Eric e o Eliana Achei isso Ela é nossa Ela é nossa Ele já virou ontem a cesta Olha que absurdo Quando é que ficou a cesta que eu não ouvi? Eles viram a cesta ontem Eu vou falar a Camila Eu vou falar a Camila Você agora tinha Camila? Caraca Cadê essa luz aí? Posso abrir? Pode Pode? A Camila se ria Vamos colocar Caraca 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 Ela falou assim, se ela vai para o papel? Não, eu não tenho um jeito de fazer nada. Eu acho que você pode falar com a brilhante. O que é isso? Não dá para seguir na brilhante. Tu pode ficar com a criança, você. Tu pode ficar com a sua brilhante. Eu não sei. 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 Ela estava montando a cesta e me mandou o vídeo, aí eu mandei o vídeo para a Rafaela. Mandei a foto do buquê que eu tinha escolhido, só que eu me pedi com mais rosas do que aquele buquê que estava. Aí a Rafaela gostou e mandei a Camila montando a cesta e a Rafaela não te contou. Não. Aí depois eu aparei. Eu sou... Eu sou... Eu estava achando que ia vir um carro de som aqui. Eu sou muito... Eu sou muito chata para comer e tem exatamente tudo que eu gosto. Exatamente. A gente não comprou uma cesta pronta, a Camila falou assim, é melhor a gente montar uma cesta com as coisas que ela gosta. Aí ela foi lá na loja para poder escolher a cesta, aí eu falei para pegar essa, que é tipo bandeja, porque depois se quiser se usar para alguma coisa, pode levar café da manhã na cama ou qualquer coisa assim, serve e aquela cesta tipo de alcinha vai jogar com lixo. Eu amo esse biscoito, olha. Tem Nutella. Só o Calipso que eu não achou. Nossa, bastante saudinho. Tem Calipso? Chocolate preto. Você pode vir? É chocolate bom. Eu não vou comer, mas eu como também. Chocolate. Ai, eu quero tirar foto. Você gosta muito de pipoca? Aí a gente pega pipoca salgada e pipoca de chocolate. Pão de queijo. Gente, eu amei, eu quero tirar foto. Gente, acabou de chegar uma foto para mim. Gente, eu estou com essa cara, porque eu literalmente acabei de acordar assim, não fiz nada. E lavei meu rosto, eu lavei. Tudo bem. É, não sei quem mandou, mas eu vou descobrir agora, já que veio com uma carta. E olha que você falou que ele ganha geração. Viu? Eu lavei os dois. Só que... Já sei. Eu não sei de quem é. É só quem mandou? É só quem mandou. O que é isso? Só quem mandou aqui de delicatia. É. Contou? Aham. Olha! Lins? Isso é Lins Azevedo. Ih, você não sabia não. Não sabia? Eu falei que você não sabia? Ah, foi outra pessoa. Ainda tem outra. Caraca! E ache que sua vida seja igual a do girassol, sem problema para a luz. E que você seja rica de coisas que o dinheiro não compra. Mas tenha dinheiro suficiente para realizar seus sonhos. Muita saúde, portas abertas, amor, aventura, sabedoria e sonho em sua vida. Não se esqueça que você é uma tia doida que, mesmo distante, você pode contar e posta por você. E sempre coloca nas orações. Te amos. Beijos, Lins. Oh! Que lindo! Olha aqui. Gente, todo mundo que acompanha o canal, PS e Alice. Que é ela que me maquia sempre, meu aniversário, meus eventos, tudo. Sempre, sempre é ela. Olha que lindo, gente. Eu quero tirar foto com ele também. E quando eu tirar foto quando estiver arrumada, tem outra então? Você fala que tem outra. Você só sabe de quem é, nem vai saber de quem é. Gente! Tá na hora. Não é hora. Eu fui falar das pessoas assim. Gente, amigos, eu nunca ganhei o buquê de vocês. E nem mais quase, nunca me deram o buquê. Eu só ganhei o buquê umas quatro vezes na minha vida, entendeu? E uma das pessoas foi medindo quando lá de Portugal não esperava, fiquei super emocionada. E eu adoro. E aí, eu fiquei muito feliz agora. E eu tinha falado do girassol ontem. Você falou com ela do girassol? Gente, eu tinha falado ontem. Um horas da manhã, eu ia falar pra quem? Deu pra nem tempo pra trocar o meu buquê? Eu já vou. Que ela me... Definitivamente, eu tenho 17 anos. E eu vou mostrar o meu aniversário pra vocês. Gente, eu acordei. Agora eu tô sã um pouquinho mais. E eu desci e teve as surpresas. Que vai aparecer agora pra vocês. Gente, juro. Enfim, acompanha o meu dia, tá? Agora... Daqui... De agora em diante, não sei mais o que vai acontecer. Não que antes eu soubesse, mas eu sabia que ia ter uma surpresa do meu pai e da minha mãe. E aí, depois disso, eu não sei mais nada. Nada, nada, nada. O garrafo dormiram aqui. Acordaram também pra ver a surpresa. E eu vou tomar meu café da manhã, gente. Com a surpresa que meu pai e minha mãe fizeram pra mim. Que que dá? Beijo, hein? Só ele. Obrigado. Boa tarde, um café. Gente, o que é isso? Eu vou alguma floricultura. Vai, olha aqui a quantidade de flor. O que é isso? Eu falei um chocolate. Calma. Olha aqui, meu. Eu acho que é isso. Parabéns, Yasiel, linda. Desejamos muito sucesso ao amor e saúde para você. Que seja o desejo de refleto de muita alegria. Feliz aniversário, mas ela vinha essa minha. Gente, foi minha assessora que mandou o buquê e o chocolate. Olha isso. Agora eu acordei, porque eu vou comer meu café até amanhã. A gente tinha vontade de dormir. Fui dormir às 6 da manhã, né? Tinha vontade de dormir. Agora eu acordei, porque eu vou comer meu café da manhã e o meu chocolate. Sério. Eu amei muito, muito, muito. Gente, agora muito mais zen, muito acordada, bem ansiosa, no caso, para mais tarde também. Eu vou montar meu cafézinho da manhã. Olha, gente. Vem um negócio em 4 pãezinhos. Eu vou comer manteiguinha, aqui de presunto, tudo. E aí eu vou tomar meu café da manhã. Meu primeiro café da manhã com 17 anos. Meu café da manhã com a café da tarde. Tá? E aí. E a minha sobremesa também vai ser da sexta. Eu tô tomando água, mas eu vou tomar um todinho, que foi o que vem na sexta. Gente, acabamos de comer. Eu vou tomar meu banho agora. Ajeitar o meu cabelo, fazer uma make. E o meu look, ó, é lindo, tá? Enfim, é isso, gente. Vou começar a me arrumar. E se vocês quiserem mais detalhes de eu me arrumando, vão ver o meu nome comigo. Gente, eu acabei de me arrumar. Olhem como é que eu tô. Gente, foi a melhor macaco que eu já fiz em tempos, tá? E aí eu vou passar só um glossinho. Já passei meu perfume e tudo. Tô pedindo meu Uber e tô metendo o pé pra encontrar os meus amigos e todo mundo. Gente, atualizações do meu vlog. Tava gravando na câmera, agora tô gravando no celular. Eu consegui fazer a proeza de quebrar minha câmera hoje, no dia do meu aniversário, descendo a escada. Ela caiu da escada, do segundo andar, e aí não tem mais câmera. E aí eu tô gravando no meu celular agora. A luz aqui não é, tipo, a melhor coisa do mundo. Mas tudo bem, gente. Fui com o de qualquer normal. E aí eu cheguei aqui, olha quem tá aqui. Dá oi. Da vizinha, Camille, Rafa. Alexandre, Rafa. Minha mãe tá chegando ainda, eu amo deixar caminho, enfim. Aí eu mostro pra vocês quando todo mundo chegar, tá? Gente, olha, a gente trocou de lugar agora. O Young Casey chegou. Eu já fiz mostrado? Já. Ah, não sabia. Ó, você provou, gostou? Bate. Ele não provou o Hot ainda. Ah, provou o Hot. É muito bom. O Hot é muito, muito bom. Bate a mão mesmo. O salmão tá frito ou tá frito? Ah, tá frito, cara. Ficou uma massa, hein? É que você tinha que pegar um negócio. Enfim, é isso. Aí tá esperando agora pra gente poder comer direitinho. Vai, 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 vai. Sem molho, sem nada. Tinha que ser molhinho. Não gostou? Ele gostou mais dele. Com molho ia ficar melhor. Com molho ia ficar melhor. Olha os lindos. Gente, meu pai trouxe a vela pra mim que eu tinha esquecido. Quem fez dar o do rosto no carro ontem? Minha mãe, a Eliana. Eu vi no bloco da frente que eu vim com o bolo. Sério? Veja pra o bolo. Tá na geladeira. Não tem jeito. Eu gostei do bolo. Eu gosto. A Eliana tá ali que tem o gelado do bolo, tem certeza. Ele tá dormindo. Enfim, a gente tá comendo aqui. Alexandre tá amando japonês, né, Alexandre? Mas passou mal. Que a Eliana tá morrendo de rir dele comendo. Mas tudo bem, Alexandre. A gente sabe que você gostou, tá? A gente sabe. É maracujá, esse aqui. Esse aqui, gente, é maracujá. Esse aqui é esse? Esse aqui é bom. É bom é de quê? É morango. É morango? Eu não sei. Tá vermelho, mas é maracujá. É de vermelho. Esse aqui é de amora. É mesmo, eu li. Eu dou uma serinha. Peraí, tem o qual? Ai, esse aqui é ótimo, hein? Que bom que vocês pedindo. Eu não sei. A gente fez sinceridade do mundo, com licença. Esse aqui é Ravel. Esse aqui é Ravel. Esse aqui é Ravel. Esse aqui é Ravel. Gente, não entendi o que é legal. Não é morango, não, Gabi? Não, é pimenta e piquinho. Ah, legal. E aí, não tem mais a churra de cloricose. Tô muito mal. Gente, servimos drinks para todas. Todas. Para todas. Pai, você gosta, pai, do drink? Tá bom? Tá gostoso do drink? Sim. Tá bom? Cíntia, tá bom o drink? Tá bom? Ela tá falando todas. Tá bom? Tá gostoso do xandré? Tá bom, Ian? Mas aqui, Camille. A gente não tá bebendo, gente, porque... Eu sou besta, gente. Eu provei. Não gosto. Não consigo gostar. A Gabi tá também toda no drinkzinho dela. A comida dela chegou. Helena, vem com a Yaya. Vamos sentar aqui com a Yaya. Vem. Gostou da Gabi? Olha, gente. Chegaram os sorvetinhos e o brownie. O brownie de quem? É meu. É meu. Mas essa era meu. É meu. Olha, gente, os sorvetinhos, tudo. Chegou. Mas eles estão pedindo sobremesa. Eles estão pedindo sobremesa, mas ainda vão comer o salgado. Você também, Leandro? Meu copo está aqui. Vamos sentar aqui. Eita, Fidelis. Olha, gente, tô comendo hot ainda, porque eu tô no salgado. O quê? Gente, vai ter parabéns agora? Eu que tenho que botar vela? Ai, que agonia. Vou botar assim, então. Bota de frente você, você vira o bolo. Tá, tá bom. De frente pra mim, então. Vou botar aqui assim. Ai, que dó de afundar, gente. O bolo, isso. Tem problema. Tá legal. Pronto. Pronto, agora foi. Agora melhorou, agora melhorou. Vai acender, hein? Vai acender, hein? Vai acender, hein? Vai acender isso aqui primeiro, tá? Vai acender, hein? E um, dois, um, dois, três Parabéns pra você Saudata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Saudata querida Muitos anos de vida Puxa outro, puxa outro, puxa outro Vamos cantar pela musiquinha, parabéns, parabéns para você, pelo seu aniversário. Que Deus te ver, que Deus te glória, parabéns, 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 pelo seu aniversário. Aê, vamos cantar aquela musiquinha, parabéns, 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 pelo seu aniversário. Aê, acende. Qual quem será? Qual quem será? Acabou? Acabou a vela. Acabou a vela. Aê! O seu aniversário não conseguiu. Cadê a Leona? Ela é mágica. Não, você vai sair do quarto todo, não vai... Consigo não, Helena, você é braba. Ela não é mágica. Ela só pode fazer uma mágica, a do B. A do B? Achar o B. Cadê o B? É. Uhretad. Ah tá. Gente, estamos indo, sai lá para casa. Tá vendo né, gente? Estão vendo, né? Quando você chegar lá, vai fazer, vai chegar aí comigo, tá? Duvido, duvido. Gente, vou levando o bolo na frente. Ele é minha, tá aqui. Então, vamos lá. Aí ela vai levar o bolo. Costinha em casa e ela te pega no colo, tá bom? Tá com a mamãe? Oh, meu Deus. Todo mundo indo embora. Aí ela tá segurando o bolo. Como é que eu peguei no meu colo e ela tá segurando o bolo? Gente, vai todo mundo no Dudu's Móvel. Dudu's Móvel. Dudu's Móvel. Vamos partir com Dudu's Móvel agora. Você vai passar preto assim? Melhor motorista. Enfim, a gente tá indo agora já. Beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Avisem quando chegar, tá? Ei, todos vocês, avisem quando chegar. Beijo. É breve. Vamos ter que dar a vida do outro lado. Tchau, mamãe. Beijo, meu amor. Beijo, Juana. Gente, avisem quando chegar e chegarem vivos, por favor. Pode deixar, pode deixar. De preferência, Dudu, que vai dirigir em frente. Tem mais de 8 anos, tá? Tudo bem. Dudu vai levar todo mundo em casa. Tem mais de 8 anos. Confio. Gente, cheguei em casa. É... Enfim, é isso, né? Cheguei, não tem muito mistério. Só peguei o Uber, entrei no Uber e acabou. Vou deixar pra vocês a câmera. Quebrou, tá tudo ralado aqui. Ela caiu da minha mão. Ela caiu assim no meu chão. Foi dentro de tela. Foi assim. Assim. E ó, ela tá ligando até. Mas ela não dá... Só que eu vou gravar assim. Tem vezes que ela... Tem vezes que ela responde, tem vezes que ela não responde. Não, o problema é o botão de zoom, de foco, tá travado. E aí não deixa ela obedecer, não deixa ela fazer nada. Mas eu nem disse que eu mudei onde caiu, né? Porque daí caiu pra ter feito um buraco no chão. Caiu ali em frente à escada. Ó, gente. Gravar, o botão de gravar não funciona. Ela caiu lá de cima, então? Caiu lá de cima. Pô, muito estranho. Não caiu lá de cima. Ela caiu aqui, ó. Vou explicar pra vocês, gente. Eu tava com pressa por subir. Tava com pressa por descer. Porque o meu... O Uber já tinha chegado. Já tava aqui. Há um minuto. E aí eu peguei a câmera na mão. Na minha mão, eu peguei a minha bolsa. E peguei o meu celular. E tava pegando o meu carregador. Tá bem. E aí quando eu fiz isso tudo, eu peguei tudo e a câmera escorregou da minha mão. Porque eu tava segurando por isso aqui. Tá vendo? Por isso aqui. E ela escorregou da minha mão. Bateu e escorregou. Caiu assim, ó. Direto. Falei. E aí caiu no chão, gente. Fiquei desesperada. Ouvi, chorei. Mas foi muito sem querer, né? Contagem. Podia ter acontecido com qualquer pessoa. Fiquei chateada, mas... Não tinha muito o que eu fazia. E aí, enfim, cheguei e não comi sobremesa lá. Porque eu não gosto de sobremesa, gente. Tipo assim... Não consigo ficar comendo harumaki. Amo japonês. Amo. Mas eu não consigo ficar comendo harumaki doce. Essas coisas assim. Você comeu mais harumaki doce? Como? Nossa. Meus amigos comeram muito, gente. Juro pra Deus. Eu acho que uma das pessoas que mais comeu japonês foi o Alexandre. E ele disse que ele ia comer japonês. Eu não comeu muito não. Tá doendo? Ah, comeu sim. Pra quem disse que não ia comer japonês? Eu achei que comeu bastante. Eu achei que comeu bastante. Achei que comeu bastante. Gente, eu comi muito hot de Filadélfia. Cidadiana. Muito, muito. Tipo assim, muito. Tipo, papo de ter comido 40 hot de Filadélfia. E aí, eu comi jojo. Eu como mais coisas que eu mais gosto do que variedade. E agora, eu vou comer uma sobremesinha da minha sexta chefa da manhã. Obrigada. Todo mundo que era pra ter ido foi. Muita gente mandou mensagem de carinho pra mim. Parabéns. Fico muito feliz. Amo todos. Vou contar pra vocês que eu achei engraçado. Que eu fiquei chateada. Que eu achei engraçado. A Tabi não tinha me mandado pra mim. Parabéns. Aí, ela veio brigar comigo agora. Agora não, né? Assim. Quando eu tinha chegado, eu vi a mensagem dela. Que eu não tinha respondido ela. Só que ela não tinha me mandado. E ela não viu. Aí, depois que ela foi me mandando ela. Cara, eu vi que tinha mandado te mandado e tal. E ela me mandou, gente. Um texto muito fofo. Falei que perdoava ela. Só por causa do texto fofo dela. E... Enfim. A Mari também tava viajando. Mandou mensagem pra mim. Muita gente que mandou mensagem pra mim. Fiquei... Bem feliz. Muita gente que eu não esperava receber mensagem também. Quer dizer. Tem muita gente que eu não consegui responder ainda, gente. Que foi muita, muita mensagem. Porque teve gente que não mandou, tipo, no WhatsApp. Mas me mandou no Insta. E postou stories. Eu não consegui ver as stories de todo mundo. Eu também não repostei de todo mundo ainda. Eu vou parar pra repostar. Porque eu não consegui repostar de todo mundo. Mas enfim. Comer meu docinho agora. Olá, meu bando. Gente. Já tô, olha. Trocadinha. Enfim. Tô indo dormir agora. Mas, novamente, agradecer a todo mundo que me mandou mensagem. A todo mundo que lembrou do meu aniversário, tá? Enfim. Agradeço muito pelo dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que vocês esqueçam. Bye, bye. Tchau.